As panadas de inox são as rainhas da minha cozinha. São lindas, saudáveis, economizando energia, fáceis de usar e limpar. Realmente tem um preço nele. E olha, aquilo só não é fácil de impressionar, hein? E se você compra, você pode ganhar 100 produtos do tramontinho na minha cozinha. É óbvio, eu só uso coisa top, hein? Se você quer ter uma cozinha com tudo isso, compre uma panela de inox tramontinho, cadastra o cupom no saco, participe da cozinha do chefe. E você não vai esquecer o tompero, hein? Panela de inox tramontinho? Compre! E para você também!